Olá meus amigos do canal Moro Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique. Antes de mais nada, deixa o like, né? Peraí, tô esperando ali. Já deixou o like também? Tu também já deixou o like? Ah, beleza. Então vamos continuar. Gente, antes de mais nada, esse relógio aqui, só pra explicar, ele é um relógio que requer muitos vídeos. E eu vou fazer alguns vídeos agora falando como é que significa esse start aqui, por que ele é azul. Ele é o botão, digamos, de relógio fitness, na qual eu vou escolher a minha modalidade de esporte que eu vou fazer. Aqui é um relógio já de botão de smartwatch, de smart access, e aqui é o botão de aplicativos do relógio. Então vamos ver, vamos praticar esporte comigo nesse belíssimo GSW H1000. Vamos lá então, start. Olha aqui, automaticamente ele aciona a tela, tá certo? Então vou fazer start de novo. Olha aqui gente, ele tem uma série de exercícios que eu posso escolher, tá certo? Eu posso escolher uma série de exercícios aqui, tem entre eles, vamos lá, running, corrida, Trail running, corrida de trilha, road biking, ciclismo, sei lá, biking, pedalada comum, mountain bike, workout, exercício ao ar livre, natação, natação aqui, acho que isso aqui é pole swimming, eu acho que isso aqui é natação em piscina, tá certo? Surfing, sail, kating, peraí, quero voltar pra lá, aqui, de onde que tava, kating, vamos lá, kating, stand up paddle, ski, snowboarding, trekking, fishing, pesca, ali gente, walking, caminhada, não é bacana? Então vamos supor que você vai fazer a sua corridinha, vamos lá então? Então vamos lá, eu vou apertar a corridinha, vou selecionar a corrida, tá certo? Tá aqui ó, e ele já vai me dar aqui, tá vendo? Ele dizendo running, e aqui, perceba, se eu quiser alterar o esporte, que eu vou fazer, eu aciono essa aqui embaixo, tá certo? Deixa eu voltar aqui, tá ok? E a partir de agora eu dou o start, pronto, deu o start, pronto, ele vai fazer uma contagem agressiva, pronto, tá aí, e automaticamente ele é ali gente, measurement, tá certo? Tá medindo teu batimento cardíaco. Olha só que bacana, na sua corrida, que você tá fazendo seu trajeto de corrida, ele vai te dar os passos, ele vai dar o batimento cardíaco, ele vai dar aqui, onde você está correndo, perceba que aqui tem um mapa, aqui é justamente o mapa de onde eu estou, tá certo? No bairro aqui de Areias, em São José. Olha aí que bacana gente, ele tá fazendo tudo, e aqui ele tem uma evolução, tá? Ou seja, você tá praticando um esporte, e olha aqui, ele voltou para uma tela, tá certo? De economia de bateria. Se eu quiser voltar para a tela principal, eu aperto ou simplesmente aciono, tá certo? Como é que eu faço para parar a Enri? Aqui, tá certo? Para aplazar, pausar completamente, você vai reiniciar, você aperta aqui ou em cima da tela, tá certo? Vou dar uma pausa aqui, aí você aperta e segura. Tá aí, ó. Ele vai fazendo tudo. Se você quer salvar isso, você vai apertar o botão de cima, se você quer descartar, aperta o botão de baixo, ou simplesmente aperta na tela, tá certo? Agora, se for um esporte aquático, não adianta você apertar na tela, que ele vai desativar a tela para você, tá certo? Deixa eu mostrar mais algum tipo de esporte aqui. Vou apertar, por exemplo, um esporte, vou botar aqui... Aqui tem um histórico também. Vou selecionar outro esporte, vou apertar aqui. Eu vou botar aqui, lá para o nosso amigo Diego Barua, surfistão. Vamos ver como é que ele vai surfar aqui, se ele tivesse um relógio desse. Selecionava o esporte, o surfing, opa, selecionei o surfing, tá certo? Aqui, ó. Agora eu dou o start. Pronto. Ele tá dizendo aqui, ó, a operação de toque-tele está desabilitada, tá certo? Press upper button, pressione o botão para gravar, para começar. Pronto. Olha aí, deu start. Detalhe, meus amigos, muito bacana. Ele vai dando já a tábua de maré, tá certo? Você pode pré-selecionar onde você está, ou pré-seleções, ou via função de GPS. E detalhe, olha aqui, gente, vai dando tempo, tá certo? Muito bacana, olha aí. Então aí você vai ter aí, já que você vai fazer o seu surf, depois ele vai fazer a contagem de calorias gastas, tá certo? Lá no aplicativo de Chalk Movie, tá bom? Ele vai mostrar para você a sua evolução de esportes. Agora eu vou dar o stop. Para dar o stop, não é esse botão. Ele já avisou ali, como é um esporte aquático, então eu vou apertar o botão inferior. Olha aí, tá certo? Aqui são as minhas contagens de stop. Vou apertar e segurar. Ah, primeiro tem que dar uma pausa, né? Agora eu vou dar o stop. Pronto. Eu apertei e segurei. Pronto. Tá certo? Number of the game. Olha aí. Rating. Aqui eu posso descartar. Tá certo? Gente, são muitas funções. Várias esportes, tá certo? Eu vou selecionar outro esporte aqui, por exemplo, deixa eu botar Trail Running. Não, vou botar Running primeiro. Corrida. Tá, vou dar o start. Olha aí. Ele pede para você ficar no lugar de céu aberto, para que ele possa fazer a medida, tá certo? De GPS onde você está. E com isso fazer a aplicação do uso do mapa que você tem. Uma contagem regressiva. E ele vai vibrar. Ele faz uma vibração agora. Vibrou, deu o start. Aí, ó. Mais uma vez, mostra o mapa para você. Vai dando a sua frequência cardíaca, tá certo? E aqui o teu ritmo, o pace, né? Que você está fazendo ali tantos minutos por quilômetro. Muito bacana, né? E aqui uma evolução, tá? Que você tem uma evolução aqui do teu gasto de... Ou da tua frequência cardíaca. Vou dar o stop. Ó. Para pausar, aperte stop completamente. Certo? Vou descartar, não. Tem que gravar isso aqui. Agora vou ver outro esporte. Aqui, ó. Essa é a função, gente, fitness desse relógio. Certo? Deixa eu botar aqui outro. Vamos ver aqui. É... Vamos ver... Vamos ver tracking. Uma trilha. Vou dar o start. Pode ser toque de tela ou aqui. Ele pede para você ficar mais uma vez. Num ambiente de céu aberto. Para que ele pegue a sua geolocalização através do GPS. Pronto. Agora ele já achou. Entre aspas, né? Start Now. Pronto. Ele vibra. Comece. A partir de agora, gente, olha só que bacana. Para trilha, eu vou ter que ficar de olho no altímetro e no barômetro. Tá certo? Olha aí. Altímetro e barômetro. Tá certo? Eu posso também calibrar a altitude, tá, gente? Eu posso fazer uma calibragem. Tá? Eu posso também fazer uma performance de calibragem. Que eu não vou fazer agora. Que eu vou mostrar isso em outras funções. Deixa eu voltar aqui. Opa. Não quero fazer isso agora. Tá certo? Então, tá aqui, gente. Ele vai mostrando por onde você tá andando. Perceba que o detalhe do GPS está ativado. Ok? Vou dar o stop. Aqui. Pronto. Completamente pausado. E vou descartar as funções. Ou gravar. Se eu gravar, automaticamente, todas as minhas... O meu gasto de calorias, as minhas medidas batidas pelo sensor aqui biométrico, elas vão estar lá no aplicativo de Chalk Movie. Tá certo? Tudo isso aqui, quando você fizer o próximo pareamento, vai estar lá. Ou detalhe, chegou em casa, tem Wi-Fi, ele já vai fazer já o upload desses dados aqui, juntamente com o teu celular, assim que houver a próxima lincagem. Vamos ver mais alguma coisa aqui? Mais um esporte? Gostei aqui. Vamos lá. Vamos apertar o start. Vou escolher outro esporte. Vamos botar aqui agora. Deixa eu ver. Walking. Tradicional caminhada. Ele é meio xaropinho de pegar aqui. Pronto. Meu dedo também está com creme aqui, gente. Vamos lá. Deu o start. Vamos lá. Esse relógio tem um aplicativo bacana, que é um gadget, que ele te lembra de lavar as mãos da gente. Nessa época de pandemia, passando álcool na mão aí, a mão da gente fica ressecada, né? Então vamos lá. Vamos dar o start. Pronto. Ele vibrou. Olha aí. E agora ele vai te contando as calorias, os passos e a tua atividade cardíaca. Para cada tipo de esporte, ele vai manter uma... Por exemplo, aqui embaixo os quilômetros que você andar. Para cada tipo de esporte, ele tem uma tela com os seus indicadores de performance. Para caminhada é um, para bicicleta é outro, de localização também, de corrida, de trilha, de surfing, de stand paddle. Olha aqui, de stand paddle. Olha aqui, gente. E aqui é a tela primária do relógio. Repetindo, esse relógio ele é dual layer, né? Então ele tem uma tela de economia de bateria, que é essa aqui, tá certo? E mesmo assim manter alguns dados para que você veja. Detalhe, eu deixei acionado por movimento o acendimento da tela. Mas eu vou também configurar para a economia de bateria, orientar o proprietário, a deixar nos gestos do relógio para que não ligue a tela. Somente quando houver acionamento de botão ou toque de tela, tá certo? Vamos dar o stop aqui. Aliás, vamos chamar o aplicativo. Vou segurar o stop. Opa, aqui o stop. Ah, pode ser por aqui, ó. Pronto. Certo? Gente, é muita por menor, muito por menores que esse relógio tem e você pode configurá-lo de acordo com o seu uso. Lembrando que isso aqui é um relógio, é um smartwatch com um sistema operacional. O céu é o limite para o que você pode fazer com esse relógio, tá certo? Morote e assim, mostrando um pouco das funções fitness desse belíssimo WG, desse G-Shock GSW, GSW H1000, o G-Squared Pro. Forte abraço!